Venho aqui, Senhor, para te servir Me coloco inteiramente em Suas mãos Venho transformar o meu coração Para que eu seja submisso ao Teu querer Para que eu seja submisso ao Teu querer Enche-me, Espírito de Deus Como água viva faz-me transbordar E que a cada dia eu possa estar Mais cheio do Seu poder Quem derrame as Suas bênçãos sobre mim Enche-me, Espírito de Deus Como água viva faz-me transbordar E que a cada dia eu possa estar Mais cheio do Seu poder Quem derrame as Suas bênçãos sobre mim Enche-me, Espírito de Deus Como água viva faz-me transbordar E que a cada dia eu possa estar Mais cheio do Seu poder Quem derrame as Suas bênçãos sobre mim Enche-me, Espírito de Deus Enche-me, Espírito de Deus Como água viva faz-me transbordar Enche-me, Espírito de Deus E que a cada dia eu possa estar Mais cheio do Seu poder Quem derrame as Suas bênçãos sobre mim Quem derrame as Suas bênçãos sobre mim Como água viva faz-me transbordar Voce queisseram de Deus